É agora, a gente pega... Chate, vamos tentar pegar esse aqui... A gente pega esse... A gente tá perto mesmo, vem aqui e tal, pega esse... E a gente faz o caminho por aqui... Tá no mundo, a gente já tá longe... A gente faz o caminho por aqui, subir e pegar esse... Não, caras, não... A gente tem que subir e pegar esse, descer e pegar esse... Dá toda essa volta pra pegar esse... Sobe, desce, passa aqui, dá a volta pra pegar esse... Esse, sobe... Pega esse e esse... E aí volta pra cá e aí segue a vida, por onde a gente tem que ir... Então a gente sobe agora, cai aqui, vai pra direita e sobe... Achei que ele quebrasse... Tá, vamos ver aqui... A gente continua subindo, mas tem que ir pra esquerda... Achei que é o começo do começo do jogo... Oia, os bichos nem caem no chão agora, hein... Olha isso aqui... Tem uma... Folia ali... Não vou mandar nada... Ah, tá de brincadeira com a minha cara, né... Essa é a única coisa que eu não consigo passar ainda... Que merda... Acho que é esse aqui que manda o negócio e pega pra mim... Ou é isso que ele deve passar pelo negócio... Merda... Fico puto porque me faz ver e até quieto agora... Desce pela esquerda... Desce... Não esquece que xD Desce... Agora para a DERE-TE-TE-A Aqui, para a direita e aí Aqui a gente sobe Aqui a mesma merda Vai ter um negócio para lá que eu não fui Ah é, tem todo um mapa para cá, pode crer Todo um mapa tenebrosaço Deve ser o final do jogo Agora a gente está indo para a última dungeon Vamos dizer assim A historinha principal Sem Já teve um plot twist já Mas sem chegar no clímax Muito bom, muito bom Aqui já foi Agora a gente sobe Vai para a esquerda É 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 A É É É sei lá aqui e aqui por que a gente não consegue entrar? e aí Provavelmente pelo outro lado Ah, é assim mesmo Não, só tem que ir Ah Ah Não Ah, dá pra segurar desse lado Boa Boa Ah Isso aí Ah No Isso aí Só vai ter brincadeira comigo, né? Ah Ah, não É, com certeza agora eu ganho habilidade e quebro todas essas porcaria aí, eu vou ter que fazer tudo isso aqui de novo Não dá pra marcar no mapa, senão eu marcaria, sei lá, alguma coisinha vermelha pra nem voltar Isso é forte, tio É, agora pra direita aqui tudo, que também não dá pra ir E subir ali, depois ir pra direita, depois ir pra esquerda, que é pra onde eu tenho aqui Pera, mas ali também eu já fui, não dá pra ir Certo? Esse aqui, não dá pra ir Acabei de vir de lá Não, tava indo pra lá, tá certo Aí eu vi aquela paradinha e achei que ia conseguir ir agora, essa paradinha aqui, ó Mas não É, o jogo quer fazer a gente voltar mais uma vez, pros lugares Dois, dois, só o último que é três Para, essa aula de vida aí Porra, essa aqui tá aberta Pegar um, vamos voltar Pegar ela, chat A gente tá Seis, não, a gente tem nove Ela vai ficar com onze Ai, 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 vamos lá, chat Vamos voltar lá pra pegar? Vamos Vamos, né A gente voltou até aqui agora, não foi? A gente voltou até aqui Até lá Depois a gente Vamos pegar essa aqui primeiro Aí a gente A gente volta das portas daqui pra cá Pega essa Essa é a gente Vou dar de volta pra cá É o mais perto Vou dar de volta pra cá E vai Pega essa aqui Depois volta e segue Beleza Calma Eu tô indo pra ela errada Eu tô indo pra ela Ah, o vento já veio Talvez eu tô aqui já Beleza Ai, gosto Beleza Aí agora a gente se teletransporta Pra cá A gente pega A nossa Célula de vida Certo Esquerda Cai Direita Daqui a pouco já dá pra pegar mais uma habilidade Acho que agora já vai dar Aí Ai Boa Agora volta Vou pegar 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 Não sei Esse aqui vai Tô mais perto de completar aquele Tô bom Agora Teleporte De novo Para Aqui Botão espinhoso Porque aí A gente vai completar quase tudo Ah não São 7 de 12 mesmo Tô faltando pra caralho Peraí Então tem que ter um monte Tô ficando tonto Um Dois Três Bom Aquele ali Isso aqui não dá pra pegar Quer dizer Agora dá Que merda Vai Tem três Que eu tenha perdido um Que eu não vi quatro no mapa Vou pegar dois agora Bom Vamos lá Tudo pra esquerda Cai Tudo pra esquerda Sobe Ah Dá tempo de carregar Tchau Tchau Bora Bora Aqui Eu acho que eu não devia ter destruído aquilo Não Não vou precisar não Agora tem esse pulo aqui Beleza Agora Agora a gente desce Tudo Vorta Tudo É que eu acho que todos esses jogos Que tem esse estilinho Metroidvania Eles são assim Vai Volta Vai Volta Vai Volta O estilo Metroidvania O mapa Metroidvania Eles são assim Mas é mais rápido Do que parece Não demora tanto Já estamos aqui Já Mais uma Boa Isso aí Chate Tão bem Tão bem Ué Como é que eu vou destruir isso aí Espera Isso aí Ah, tá. Pronto. Abriu lá em cima uma passagem pra gente. Acho que é essa do portal ali. Ai! Cacete. Põe cheio. Eita porra, que bicho é esse? Corre, negada! Tô com um monte de habilidade ali, mas antes a gente só vem pra cá. Salvar e recuperar a vida. Nada pra lá, nada pra cá. É, eu preciso de você. Marta! Eu tô mal bonito agora. Não! Bosta! Chega aí! Tô! Não é pra você se matar! Ai, caceta! Fudeu! Vai dar tudo errado de vez em quando, né? Fala fácil, não. Fica calmo. Isso! Não! Ah, tá quase tudo dando certo. Bora, bora, bora! Bora, bora! De novo! Bora! 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 Ok, agora a gente tem que ir pra baixo pra pegar esse ponto de habilidade aqui. Nossa senhora! Pulei pro lado errado! Ah, não! Merda! Pronto! Pronto! Mas agora eu salvei! Vai cair pra cá... Boa! Boa! O que? Aqui! Pulei! Vamos jogar esse bichinho aqui também Tá cheio dos bichinhos agora O bicho bate em mim e se mata Fogo no ar Que fogo já tá caindo aqui Daquele bicho Não, pra cá vai rolar animação Que é pra onde eu tenho que ir Não, eu tenho que pegar esses dois orbes Será que é aqui? O sapo também não é Porque ele tá caindo aqui Não tá fazendo nada E destruiu outro bagulho Vou pegar esse aqui logo Que não é aqui É ali Ai, caceta Sai fora, tio Beleza Esse aqui a gente pegou Agora tem que pegar aquela lá de baixo Não quer ter mais nada, né? Não Falou Meu, se não é fogo Se não é meu pulo Se não é esse bicho Não sei não Deixa eu deixar aqui Ai Bom, resolveu Ué, eu morro Você cai nessa água, cacete Acho que é porque ela tá quente, né? Ai Eu, é Imaginei que eu tomava dano Nossa senhora Fui direto na lava Bom, ponto de habilidade Pego Pego Você é um Basta Aê Boa Vamos para a última dungeon agora Que é aqui pra frente A escuridão os trouxe Para esse lugar Esquecido Decisão, meu filho Não tenho decisão nenhuma Só faço o que o jogo manda E no caso A gente vai Entrar Né? Não? 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 Vamos entrar Vamos ver o que tem do outro lado Fonte de calor de Nibel Com tudo que sua glória queimou Vamos tomar cuidado Vários que entraram nesse lugar Nunca mais voltaram Bom, ela fala isso pra toda a Jan Toda a Daniel que a gente já foi Ah, mas esse fulcro aqui tá entrando em erupção, né? O bagulho tá tenebroso aqui Pode a gente se fuder O elemento do calor está próximo Mas a montanha Eu nunca vi assim Nós viemos até aqui E tanto For Eita E tanto for Tanto foi perdido no caminho, né? Você não pode desistir agora Precisamos lutar Ai, caralho Tão mudando em tudo que eu encosto aqui É, eu tô bem limitado aqui Não, mas os foguinhos deles não me deixam rebater Só eles mesmo E ali não dá tempo suficiente pra carregar também Pra dar o pulão Esse foguinho eu deixo passar Ah, eu até posso ficar aqui Ele começa a esquentar Vai, filho Salta outro fogo desse Não sei pra onde eu vou não Pra direita Ali que tem um Tô só indo aqui Pra onde tá dando pra ir Pra cá Pra cá não dá mais veia Pra direita Puta merda O que eu destruiu Não dá tempo nem pensar Calma, eu não sei se é pra entrar aí Tá, vamos ver O que tem aqui O que tem aqui